Estás aqui, agraciada Posso sentir teu perfume Essas aqui, mais do meu Senhor Vem ficar perto de mim Cheiro de rosas nesse lugar Maria grisar E o Espírito de Deus descerá Cheiro de rosas nesse lugar Ai, minha presente será Vem teclastes Aconteceu Foi Deus Numa oração que um dia eu pedi Acorrentado entre os olhos me vi Quando te vi pela primeira vez Foi Deus Que me entregou de presente Você Com teu sorriso Hoje eu quero viver No teu abraço Encontrei minha paz Valeu Ter esperado O tempo passar Pra de uma vez O amor entregar E não sentir solidão Nunca mais Se eu tentasse definir No teu especial Tu és pra mim Palavras não teriam fim Definir Definir o amor Definir o amor Não dá Então direi Apenas Obrigado E sei que entenderás Precioso Precioso és Para Deus e para mim Se acaso precisa Podes contar comigo Precioso Precioso és Para Deus e para mim Meu amor Então, primeiro eu quero agradecer a Deus Por ter chegado até esse dia E falar do meu pai Que é tão difícil Que eu sei onde que ele estiver Ele está comigo Principalmente nessa hora Olhando por mim E pelo Bruno Muitas emoções Mas meu amor segura Que eu estou chegando E ansioso Para te ver Eu só de branco Te amo Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu Aquela estrelinha Que eu muitas vezes Mostrei pra você Hoje é minha morada Minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha a paz Toda vez que te vejo Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem convida é o amor O céu acende luzes e nos faz um favor Sinceridade no olhar Linda canção vai embalar Quero encontrar meu par Pra minha dança começar Segura minha mão Você terá que me cuidar É teu, ó meu coração Se você for meu par Vem, vem, vai, 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 vai Uma alegria Com sentimentos de emoção Todos nós vamos aqui interceder Por esse lar e essa família que se inicia Nessa noite Para a celebração deste casamento Meus irmãos e irmãs Felizes é que nos reunimos na casa do Senhor No dia em que Esses nossos amigos Bruno e Juliana Resolveram estabelecer o seu novo lar Para eles este momento É de suma importância E para todos nós que fomos convidados Também Por isso vamos acompanhá-los com a nossa amizade Nossa oração fraterna Unidos a eles Ouviremos atentamente A palavra que hoje Deus Vai nos dirigir E depois juntamente com a Santa Igreja Por meio de Jesus Cristo Nosso Senhor Vamos pedir a Deus Pai Que acolha Abençoe E mantenha sempre unidos Estes noivos, seus servos E nossos irmãos Oremos Estendendo as nossas mãos Para o casal Ó Deus que desde o princípio do mundo Abençoastes a união conjugal Infundir Nesses vossos servos Bruno e Juliana A graça da vossa benção Para que vivam unidos Em santa aliança Num só coração Numa só alma Numa só santidade Por Cristo nosso Senhor Sentados Escutemos atentamente O que Deus tem a nos dizer nessa noite Leitura da carta de Colossenses Mas acima de tudo Revesti-vos da caridade Que é o vínculo da perfeição Triunfe em vossos corações A paz de Cristo Para qual for de chamados Afim de formar Um único corpo E sejam agradecidos A palavra de Cristo Permaneça entre vós Em toda a sua riqueza De sorte Com toda a sabedoria Vós possais instruir E exortar Mutuamente Sob a inspiração da graça Cantai a Deus De todo o coração Salmos Inos e cânticos espirituais Tudo quanto fizerdes Por palavra Ou por obra Fazei-o em nome Do Senhor Jesus Dando por ele Graças a Deus Pai Palavra do Senhor Feliz Jesus Que temem o Senhor Entre os seus caminhões Feliz Jesus Que temem o Senhor E entre os seus caminhões Feliz Jesus Se temes o Senhor E entre os seus caminhões O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho De Jesus Cristo Segundo Marcos Naquele tempo Disse Jesus Desde o começo da criação Deus os fez Homem e mulher Por isso O homem deixará Seu pai e sua mãe E os dois serão Uma só carne Assim já não são dois Mas uma só carne Portanto O que Deus uniu O homem não separe Palavra da salvação Podemos assentar Um momento A vida humana Bruno e Juliana Está repleta de mistérios O sacramento Significa Originalmente Mistério Aqui nesse altar Diante O qual vocês vão Fazer os votos Matrimoniais de vocês Acontece em cada missa Um mistério E ao terminar a consagração O sacerdote diz Eis o mistério Da fé A fé Está repleta De coisas Misteriosas Que escapam O nosso O nosso entendimento E a nossa compreensão Mas não é só Dentro da igreja Não é só No âmbito Sobrenatural Que existem Os mistérios Na vida Na vida de cada um De nós Há Muitos mistérios E um deles É o mistério do amor Porque Duas pessoas Perfeitamente Imperfeitas Tem a coragem De chegar aqui Diante de Deus Diante Da sociedade Representada Por cada um De vocês Diante da igreja Representada Pelo celebrante E se propõe A seguir juntos Um caminho De tamanha perfeição Que é O matrimônio Isso é misterioso E diante do mistério Nós não temos Respostas Há mais E muitas Perguntas Do que resposta Diante do mistério Qual foi a química Não é? Pode ser A causalidade Não é? De que Foram tirar uma foto E não estava a pessoa E Mas faz parte Do mistério A vida Não é? Vai nos levando Por caminhos Diferentes E a gente Nós cristãos Acreditamos Que existe Um Deus providente Que está Pensando E providenciando Cada um dos acontecimentos Na nossa vida Isso é misterioso Hoje nessa noite Nós celebramos O mistério do amor Entre esses dois jovens O que Que o Bruno Viu na Juliana Não é? E que ela deixou de ser Uma das muitas Outras amigas Mulheres Que existem no mundo E que você conheceu E que vai conhecer Pelo mundo afora Mas ela não é Uma a mais E a partir de hoje Se torna A mulher Da tua vida O que foi Que a Juliana Enxergou Claro que se a gente Perguntasse para os pais Dele Ou para a mãe Delas Teria uma lista Enorme Do que Um enxergou No outro De qualidade De beleza De bondade Mas o que ele enxergou Que entre muitos Outros Ele deixou de ser Um a mais E se tornou O homem Da tua vida E nessa noite Se tornará Teu marido Teu esposo Bruno Deixa eu te dizer Uma coisa Você não pode Fazer a Juliana Feliz E nem ela Pode te fazer Feliz Ninguém tem Esse poder Não é de fazer O outro Feliz Ei padre Mas hoje está tudo Tão bonito O senhor vem falar Isso Ah mas deixa eu te falar Outra coisa Que é mais bonita Do que Nos enganarmos Mutuamente Mas você pode pegar Na mão dela E você na mão dele Caminharem Juntos Em busca da felicidade Essa é a beleza Da vida a dois Poder caminharem Juntos Buscando Essa felicidade Que Não é possível Completamente Aqui embaixo Mas que a gente tem que Abrir o apetite Para a felicidade Completa Na vida eterna E é por isso Que Deus abençoa Deus é com alegria E a igreja Agradece O testemunho Que vocês estão dando Para a sociedade Que em pleno século XXI Não é? Ainda está de moda Não é? Comprometer-se Em matrimônio Com alguém Mas exige Muita valentia Muita coragem Não é? Fazer o que vocês estão fazendo É para gente forte Gente corajosa Que aposta no amor Porque o amor Não só vale a pena Mas vale a vida A vida de vocês Que vocês estão Se doando e consagrando Um ao outro No altar E sejam muito felizes E como nós Lemos na palavra de Deus Hoje Que ninguém separe O que Deus uniu Vocês saíram de lá Vocês saíram de lá Você saiu E traz uma bagagem Do teu lar Da tua casa Você sai daqui E traz uma bagagem Espiritual De formação E agora vocês vão Unir Não é? O que cada um traz E agora vocês vão Constituir Não é? A família de vocês O lar de vocês O projeto de família De vocês Os valores Que vocês querem Que reinem No relacionamento No lar novo De vocês Eles contribuíram Agora queridos pais Vocês Se afastam Assim um quilômetro Dois Não é? O papel de vocês De intercessores Não é? De preferência Lá de trás De uma coluna Não é? Lá no sacrário Não é? Agora vocês entregam Esses jovens Para Deus Por isso o homem Deixará pai e mãe Se unirá a sua esposa E sem abandonar Sem deixar de amar Mas agora vocês Não pertencem Nem a esse Nem aquele lá Pertencem Ao lar de vocês O que vocês vão Constituir A partir de agora E nós estaremos aqui Todos nós Intercedendo Para que vocês Perseverem no amor Cresçam cada dia mais No amor E que o amor seja A única moeda de paga Porque o amor Se paga Com amor Amando Deus lhes ajude E obrigado Por nos fazerem Partícipes Dessa festa Dessa alegria De vocês Nessa noite Amém? Vocês vieram A esta igreja Para que na presença Do sacerdote E da comunidade Cristã A sua decisão De contrair matrimônio Seja marcada Por Cristo Com um sinal sagrado Cristo Abençoa Com generosidade O seu amor conjugal Já Lhes tendo Consagrado Pelo batismo Vai enriquecer E lhes fortalecer Agora Com o sacramento Do matrimônio Para que vocês Sejam fiéis Um ao outro Por toda a vida E possam Assumir Todos os deveres Do matrimônio Por isso Por isso Eu lhes pergunto Bruno e Juliana Vocês vieram aqui Para unir-se Em matrimônio Por isso Eu lhes pergunto É de livre E espontânea Vontade Que vocês o fazem Abraçando o matrimônio Vocês prometem Amor e fidelidade Um ao outro É por toda a vida Que o prometem Estão dispostos A receber Com amor Os filhos Que Deus vos confiar Educando-os Na lei de Cristo E da igreja Para manifestar O vosso consentimento E selar A sagrada aliança Do matrimônio Diante de Deus E da sua igreja Aqui reunida Deem um ao outro A mão direita Eu Bruno Te recebo Juliana Como minha esposa Te prometo ser fiel Amar-te e respeitar-te Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Todos os dias Das nossas vidas Eu Juliana Te recebo Bruno Por meu esposo E te prometo ser fiel Amar-te e respeitar-te Amar-te e respeitar-te Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Todos os dias Das nossas vidas Deus de Abraão Deus de Isaac O Deus de Jacó O Deus que abençoou Os nossos primeiros pais No paraíso Confirme E abençoe em Cristo Este compromisso Que manifestaste Esperante a igreja Ninguém separe O que Deus uniu E para selar O que vocês disseram Vamos receber as alianças Que vão ser os sinais Visíveis Que vocês trarão Na mão Lembrando o que vocês Acabam de prometer Nesta noite Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo É o meu amor E a gente cantar E a gente dançar E a gente não se cansar De ser criança E a gente brincar Na nossa velha infância Seus olhos meu clarão Deus abençoe esses nossos filhos E santificai-os no seu amor Que essas alianças Sinal de fidelidade Recordem a Bruna e Juliane A sua promessa Por Cristo nosso Senhor E a gente não se cansar Eu leal E a gente não se cansar Juliane recebe essa aliança é sinal do meu amor da minha fidelidade em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Bruno recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade em nome do Pai do Filho do Espírito Santo Amém eu vos declaro marido e mulher pode beijar a tua esposa ó Deus vós unis a mulher ao marido e dais esta união estabelecida desde o início a única bênção que não foi abolida nem pelo castigo do pecado original nem pela condenação do dilúvio voltai o vosso olhar de bondade sobre estes vossos filhos Bruno e Juliane que unidos pelo vínculo do matrimônio esperam ser fortalecidos pela vossa bênção enviai sobre eles a graça do Espírito Santo para que impregnados da vossa caridade permaneçam fiéis na aliança conjugal o amor e a paz permaneçam no coração da vossa filha Juliane e ela busca o exemplo das santas mulheres exaltadas exaltadas com louvores nas sagradas escrituras nela confia o seu marido Bruno e saiba honrá-la com a devida estima reconhecendo-a companheira e cordeira da vida divina e amando-a com aquele amor com que Cristo amou a sua igreja nós os pedimos ó Pai que estes vossos filhos permaneçam firmes na fé e amem os vossos mandamentos que se conservem fiéis um ao outro e sejam para todos um exemplo animados pela força do evangelho sejam entre todos verdadeiras testemunhas de Cristo sejam eles fecundos em filhos pais de comprovada virtude e possam ver os filhos de seus filhos enfim após uma vida longa e feliz alcancem o reino do céu e o convívio dos santos por Cristo nosso Senhor e rezemos todos juntos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou Pai nosso e Pai dos céus santificado seja o nosso nome venha a volta o nosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como o céu o nosso que a gente perdoai as nossas potências assim como nós perdoamos a quem nos tem pedido e não nos deixe de sair de tentação para preparar o nosso Juliane Bruno um dia como esse há mais de dois mil anos Jesus quis se fazer presente numa festa de casamento como essa e assim como ele esteve presente lá nas bodas de Caná hoje ele quer se fazer presente na festa de vocês nas bodas nupciais que acontecem aqui e que é um símbolo do que vai acontecer na eternidade onde nos uniremos em alma em corpo a Deus numa união o mais parecida com essa união Deus apresentou o matrimônio aqui embaixo o santo matrimônio vamos acompanhar a comunhão dos noivos intercedendo pedindo que Jesus entre como vai entrar no coração e na alma deles entre nesse novo lá e se faça comunhão presença viva e verdadeira na vida de vocês felizes os convidados para o banquete nupcial do cordeiro eis Jesus o cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo Senhor eu não sou digno de quem entre eles é minha morada fazer uma palavra e eu sei salvo todo joelho se dobrará todo joelho se dobrará proclamará que Jesus Cristo é o Senhor todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor nada poderá me amar nada poderá me derrotar oremos tendo participado da vossa mesa nós os pedimos a Deus que Juliana e Bruno unidos em matrimônio sempre vos sigam e anunciem a todos o vosso nome por Cristo nosso Senhor pronto tudo isso e só isso casados uma salva de palmas o novo casal tem todo um antes o durante é muito rápido mas nos preocupem no depois tem muito tempo pra vocês continuarem mergulhando na profundeza do que aconteceu nessa noite parabéns vamos receber a benção final o Senhor esteja convosco que Deus vosso Pai vos conserve no vosso amor para que a paz de Cristo habite em vós e permaneça sempre em vossa casa amém que Deus vos dê a benção dos filhos o apoio dos amigos e a paz com todos amém sede no mundo um sinal do amor de Deus abri a vossa porta aos pobres e infelizes que um dia vos receberão agradecidos na casa do Pai abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo amém que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe nos acompanhe e o Senhor o Senhor amém Amém. 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 É muito descoço. É muito descoço. Isso, mulher. Vai ser descoço. Caralho, Ali. Uhul! Aquela... Aquela, aquela... Parabéns, pessoal. Achei que era... ...aí, aí, aí... ...aí, aí, aí... Travessa! 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 Eu conheço! Tudo que é bravo! Aplausos 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 Aqui tem gente generosa, aqui tem gente generosa. Vai passar o cartão, cadê a mão aqui, ó. Essas quantias iam com 1,4 mil reais. Mil reais, gente, o que é isso? Mil reais assim de cara, estão vendo aqui a generosidade? Mil reais? Vou pensar nisso, gente. Galera! E aí? 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 Aêêêêêêê! ... dried up! Lindo! Fala no ouvidinho dela. 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 Fala no ouvidinho dela.